E galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TecSelSmart, no vídeo de hoje, trazendo aí a nova atualização do Free Fire no Poco X3 Pro. Fiz aí uma enquete no meu Instagram para ver qual aparelho vocês queriam ver primeiro, e o Poco X3 Pro ganhou. Então tá aqui, os gráficos aí, veio uma nova opção, que é o gráfico Max. Então a gente vai jogar no Max, alta resolução, sombra ativado e o alto FPS, e a opção do filtros no brilho, ok? Então a gente vai ver como é que anda o desempenho do Poco X3 Pro nessa nova atualização. E lembrando, se você quer comprar um Poco X3 Pro, o link vai estar na descrição na Amazon Brasil, e você consegue dividir até 10 vezes sem juros. Então fica de olho, que é uma dica muito boa mesmo. Para quem pergunta onde eu compro aí o Poco X3 Pro, o link está na descrição do vídeo de onde eu comprei meu Poco X3 Pro, certo? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, vou mostrar para vocês aqui agora, é o meu histórico de partida, certo? E galerinha, no vídeo de hoje, eu vou mostrar duas partidas para vocês, ranqueada, para a gente ver o desempenho. Uma a gente ficou em terceiro lugar, e eu fiz 6, 7 kills e ok, e 6 foi só capa, beleza? E na outra a gente deu um buiazão, 6 kills e 5 foi só capa. Então a taxa de capa aí está praticamente 98% de taxa de coco. Então galera, se você quer a sensibilidade, no final do vídeo eu mostro tudo para vocês. Vamos conferir a atualização, se inscreve no canal que eu vou trazer outros aparelhos. Deixe nos comentários do vídeo qual aparelho que você quer ver aqui. Então bora lá que o vídeo de hoje está muito top, bora! Vou dar para o grado, deixa eu matizar. E aí, tá bom! Chegou muito! Boa, Chegou muito! Chegou muito! Está bem aqui em cima, Vila! Só no coco Tem mais cara que na esquerda também Essa nova arma é ruim demais Tu é doido, é? Na cara de um aqui, calma Deu o Belta aí Tô indo aí, Vitor Deu o Belta aqui Deu o Belta? Deu o Belta? Deu o Belta aí, mano Pode ser que ele tenha somado aqui Boa Salve já, Vitor Tem cara contigo, Souza? A gente tá tomando moço O que, velho? Não vai então Relaxa Não vai te parecer na grossa também Bora, né Bora, Souza Avançar aqui, vem A grossa também Pode ser que ele tenha Tô sem gelo Tenta lá atrás Tenta lá atrás, Tec Boa, Tec Deu nada Boa, a grossa A grossa tá muito esquisitona A grossa tá muito esquisitona A grossa tá muito esquisitona Pra pegar Boa Beio um Ah, outros caras de outro lugar, mano Tá me tirando, velho Olha um cara só Foi boa, foi boa Volta aí, Trav Volta aí, volta aí Caraca Deu bem um na guareta Deu bem guareta Deu bem guareta Deitei, três capas, bonito, mano Tem um Calma, Souza, calma Salva ele Salva ele, Vitor Salva ele, Vitor Fazer, fazer Deu bem lá na casinha lá 150 Bora Salva o Souza Caraca É isso aí Boa que é vazio tudo No evento Eu vou ajudar o Tec lá no frente Tem um cara aqui na nossa costa, Tropa É DNW Já vi, já vi Aqui tem quatro Deitei outras costas Deita ele aqui? Sim, mas tem mais umas costas 84 no marcado 27 Achei um pontinho Deitei aqui Tem o último que tava nas costas É o outro, acho que o cara me mata aí Tem o outro Deitei quatro Tem o outro Tem o outro Matei dois Matei dois Não tem o outro Ele Pra fora? Ta pra fora do outro lado 50 bilhões de capas, mano. Nossa, esses caras tomaram três. Você é louco. Tinha quatro, três, seis, olha o cara no paraquedas. Tinha quatro, cara. Tinha quatro na casa dele aqui, ó. Tinha quatro, o avô era doido, nem viu. Olha o cara, querendo pegar o drago. Tá no drago aqui, né, cara? Ai, aquele ali tomou três no paraquedas. Me deu na cara. Eita, é o Hulk. É o Hulk, é. Deixa eu lá atrás. 112 no marcado. 74. 71 não chegou no marcado. Tá mais um. Pega o que de vocês aí, que é o melhor do mundo. Vai, Souza. Eu deixo. É o homem, pô. Eu tô é consciente, cara. Caraca, mano. Tô com ela, filho. Já veio, já tá daquele jeito. Fala é nada. Fala é quente, filho. Esquece. Galerinha, como vocês puderam ver, realmente a sensibilidade do homem tá muito brabo nessa nova atualização, cara. Não vou mentir pra vocês, não. Tá muito boa. E o desempenho realmente tá sensacional. Está muito bom mesmo. O link, como eu falei, mano, você quer comprar um aparelho bom, que vai rodar de boa no Ultra, no Free Fire Max agora, vai ser o Poco X3 Pro, mano. É um ótimo custo-benefício. O melhor aparelho que eu considerei em 2021 é o Poco X3 Pro pelo seu preço e pelo que ele oferece. Certo? Então, o link tá na descrição do vídeo. Vamos lá pras configurações aqui, ó. Como eu sempre mostro, sensibilidade, tudo sem. E quase que eu saio do jogo. Vamos lá. Controle, meu, Rude, aí. O botão de atirar, 62. Pra quem me acompanha já sabe que eu utilizo 62 aqui no Poco X3 Pro. E agora eu vou mostrar a DPI, né, galerinha? Bora lá. Já tô aqui, ó. CR7-izado daquele jeito. Nerfaram, né, o CR7? Mas bora lá, mano. Configurações. Na verdade, eu nem sei que DPI que eu tô usando, galera. Eu só atualizei aí e fui jogar e deu bom. E é isso aí, mano. As melhores coisas acontecem quando você não planeja. Opa! Ó, vamos lá. Esse vídeo não era de sensibilidade, não, mano. Mas como foi só tiro na cara, esquece. Tá muito bom. Então, a DPI aí, ó. Que eu utilizei em DPI padrão. 400, mano. De DPI. Que top, mano. Eu acho que eu utilizei aqui também a sensibilidade no jogo, galera. Então, ativa aí também, é uma dica braba demais pra vocês. Vamos ver aqui, ó. Configurações adicionais. Tá pegando, tá, tá sim. Free Fire Max. E aumenta tudo. Resposta do toque e sensibilidade a toques contínuos. Vai ajudar demais. Então, galerinha, deixa o like no vídeo. Ah, e diminui isso aqui, tá? Se tiver alto, você diminui pra aqui. Então, deixa o like no vídeo. Inscreva-se no canal pra você não perder nenhum vídeo novo. Tamo junto, é nóis. Deixa nos comentários qual aparelho que você quer ver nessa nova atualização. Tamo junto. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo, tá? Fui.